Olá amigos, vocês já se sentiram com baixa estima? Baixa estima não existe. Você está sofrendo de ilusão. Muitas pessoas não conseguem compreender o potencial verdadeiro delas. Não conseguem entender que o mundo não é um espelho deles. Você não está competindo com ninguém nessa vida. Você não está aqui para ser melhor que ninguém, para ser pior do que ninguém. Você está competindo consigo mesmo. Você só tem essa ilusão de ter uma baixa estima, porque você não se vê. O momento que você passar a se ver, se olhar no espelho, fala, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso mudar. Não tem problema se você faz parte de uma competição. Por exemplo, eu entrei para o campeonato de fisiculturismo e descobri que eu sou um frango. Ah, eu fui fazer uma competição de física nuclear e descobri que eu sou muito burro. Fui numa competição de artes e descobri que eu não sou tão talentoso assim. Não tem problema você colocar coisas em perspectiva. Falar, olha, essa pessoa conseguiu chegar até certo ponto, mas ela não está competindo comigo, só estou fazendo uma comparação. falando, olha, beleza, essa pessoa existe e essa sou eu. Se eu melhorar, como é que eu posso me relacionar com essas outras pessoas? Vai existir diferença? Isso é uma maneira de você colocar simplesmente perspectiva. Mas não vai melhorar a sua autoestima. Alguém não se torna um campeão em nada porque ele tinha uma boa autoestima. Na verdade, os grandes campeões que eu estudei, os quais eu simplesmente me espelho de verdade, falam, não, esse cara está aí, esse cara realmente conseguiu. A maioria deles sofreu de depressão, cara. A maioria deles você diria que tinha baixa autoestima. A maioria não conseguiu ter sucesso em algo, fracassou. Mas algo dentro deles falou, não, eu vou ser melhor amanhã. Sim, eu sou ruim agora. Eu não preciso de ninguém falando, olha, eu sou perfeito. Nossa, tudo bem, nossa, eu te amo. Você é foda, você tem que ir pra frente. Você é o melhor do mundo. Nossa, parabéns, cara. Nossa, eu sou seu fã, não sei o que. Não. Um dia eles olharam pra si e falaram, eu vou melhorar que isso. Amanhã eu vou ser melhor. Depois de amanhã eu vou ser melhor do que amanhã. E a cada dia eu vou ficar melhorando. Não importa se foi difícil, não importa se parece que eu perdi muito, não importa se está difícil a situação. Só vai aumentar o seu desejo colocar tudo em perspectiva. O mundo é uma perspectiva. Se fosse tudo fácil, você não vinha pra esse mundo. Você não tinha por que aprender nada. Você nascia numa nuvem e ficava nessa nuvem. Flutuando por aí. Pra que seria? Não, cara, você veio aqui pra aceitar os desafios. Pra ver até onde você consegue chegar. Até onde você consegue ir com seus próprios pés. Eu nunca pensei que alguém fosse ouvir o que eu tenho pra falar. Eu nunca pensei que eu conseguiria ter um canal no YouTube com qualquer audiência. Na minha mentalidade eu tava fazendo um vídeo simplesmente pra esquecer, né? Eu sou fã de Harry Potter. Eu pensei que era igual o do Medor. Pegar uma ideia e colocar na internet. Se eu posso esquecer dela. E pra minha surpresa, cada dia as pessoas começaram a aumentar, aumentar. E hoje eu falei pra milhões de pessoas. Sabe, em nenhum momento eu tive a autoestima de acreditar que isso aconteceria. Ou pessoas me disseram. Não, as pessoas falam. Esse cara é louco. Esse cara é maluco. Tá falando que vai roubar o emprego do Reinaldo Azevedo. Olha que retardado. Bom, calma aí. O Reinaldo Azevedo, ele tem o quê? Uns 5 mil inscritos agora no YouTube. Sim, eu passei muito ele já, tá? E ele ainda perdeu os empregos de merda. Então assim, é só uma perspectiva. Eu não tô aqui pra ganhar do Reinaldo Azevedo e falar. Olha, eu sou melhor. Realmente tomei seu lugar lá, seu emprego. Mas falar, olha, eu vou melhorar tanto e tanto. Que... Eu sei que tem um lixo agora. Que tem uma bosta. Mas eu vou ser muito melhor que isso. Porque... Eu quero que seja. Ninguém me disse. Ninguém me deu uma boa autoestima. E falou, olha, vamos levantar sua moral, Wins. Você vai chegar até lá. Não, as pessoas só começaram a falar que esse canal ia crescer. Depois que já passou dos 20, 30 mil, 40 mil. Aí as pessoas começam a falar. Nossa, esse canal vai crescer. Meu irmão, me fala o que eu não sei. Porque eu não preciso de estima de ninguém. Eu vou melhorar. Pra mim tá uma merda. Se pra vocês tá muito bom, eu quero que se dane. Pra mim tá pior que possível. E amanhã eu quero melhorar. Se amanhã eu não melhorar, eu não vou ficar feliz. E se depois eu não melhorar melhor ainda, eu não vou ficar feliz. E assim, dia após dia. Então não, você não sofre de baixa autoestima. Não, não. O que você tá fazendo é não se olhar no espelho. O que você tá fazendo é não dar relevância a você. Falar, não. E eu? E eu? Qual o meu papel aqui? O que eu vou fazer? Não. Se fulano x me dá esse emprego. Se fulano x me contratar. Se fulano x me ajudar. Se fulano x, y, z. Não, cara. O que você vai fazer? Qual o seu papel nesse mundo? O que você vai trazer? O que você fez hoje? O que você fez hoje? Passou o dia inteiro e não fez nada? Então saiba que é um lixo, cara. É um lixo. É por isso que eu não tô nunca aqui simplesmente nos meus vídeos motivacionais ou nos meus vídeos próprios falando pras pessoas coisas que são mentiras. Eu falo as coisas como elas são, as perspectivas como elas são. Eu falo, olha, o mundo tá ruim mesmo. Mas é assim que são as coisas. Mas a gente pode melhorar se a gente pensar em nós mesmos. Em vez de ficar pedindo, esperando a ajuda da Unesco, cara. Vamos fazer por nós mesmos. Vamos fazer por merecer. Pra que alguém lá em cima, lá no céu, fale, não, aqui, filha da puta ali, ó. Ele madafoca. Ele tá tentando, tá ligado? Ele tá, mano, jogando mesmo. Não se deu por vencido. Então chega, chega, chega de falar, não. Ah, eu tô depressivo. Não, eu tô com uma baixa estima. Ah, minha vida tá difícil. Ah, eu não vejo perspectiva. Faça o que você quer fazer, da maneira como você quer fazer. Seja feliz, não espere amanhã, não espere depois, não espere alguém te dar uma oportunidade. Não espere aquela aula começar, não espere aquele curso que você pretende fazer começar. Não, é aqui, é agora, cara. É agora. Você levanta e fala, bom, eu vou fazer o que eu queria. Eu vou melhorar nisso. Eu vou pegar isso que eu queria melhorar, só esse pontinho. Isso e vou melhorar. Pronto. É só o que você precisa fazer. Aí você pega um outro bloco. Vou melhorar também. Vou melhorar, vou melhorar. É só isso, cara. Você não precisa de estima de ninguém. Vocês só precisam de vocês mesmos. Se olhar no espelho e falar, bem, tá aqui a realidade. Essas são as coisas como são agora. O que eu posso fazer pra melhorar? Isso, só. Você não vai precisar de ajuda de ninguém. E se as pessoas forem haters de você, você ainda pode usar isso de combustível. Pode falar, não, agora eu vou fazer só o que vocês falaram que eu não conseguiria. Tem gente que leva isso em consideração. Porque é combustível, de verdade. As pessoas falam, nossa, não, eu vou destruir o seu canal, vou tentar acabar com você. Sempre que eu ouço isso, o canal dobra. Obrigado a todos os haters, principalmente. Aos vocês que apoiam o canal, que estão sempre dando apoio. Ela fala assim, eu levo em consideração o que vocês falam. Não é só porque eu não preciso dessa motivação que eu não acho ela bonita, que eu não gosto dela. Mas lembrando, se a motivação não parte primeiro de vocês, ninguém vai nunca pensar que você tá sendo motivado. Primeiro seja você, pessoa com boa autoestima. Pense, eu sou uma pessoa com boa autoestima. Eu sou o cara. Eu sou o cara que vai fazer tudo funcionar. Mas eu vou fazer isso sozinho. Eu não vou pegar a ajuda de ninguém. Eu vou fazer tudo sozinho. Eu vou ser o cara. E o momento que você acreditar, cara, boa sorte pro universo tentar parar você.